Música Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A cada dia, mais um caso de corrupção é denunciado pelos meios de comunicação. Os brasileiros, já cansados de tantos escândalos, foram às ruas mostrar as suas insatisfações, entre elas, contra um sistema político atrasado e corrupto. O resultado foi a retomada da discussão em âmbito nacional de uma reforma política urgente. Mas, afinal, como combater a corrupção? Para falar sobre o assunto está conosco o juiz de Direito do Maranhão, Marlon Reis, um dos autores da Lei da Ficha Limpa e cofundador do movimento de combate à corrupção eleitoral. Muito bem, juiz Marlon, eu queria, antes de mais nada, agradecer pela sua presença. Muito obrigado por ter aceitado nos conceder essa entrevista. Bom, como nós já mencionamos, a sociedade brasileira já está farta de tudo isso, dessa corrupção, mas parece que a dita cuja, a corrupção, ela é como se fosse um traço cultural irremovível da nossa política. O senhor acredita, juiz Marlon, como muitos, que a corrupção tem suas raízes mais fundas aí mesmo, plantadas no sistema eleitoral? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui presente, participando desse programa, e quero dizer sim que há um problema grave com o nosso sistema eleitoral, assim como há também questões culturais que mantêm um quadro de corrupção que nós vemos. Mas a boa notícia é de que não há nada irremovível numa democracia, nem mesmo uma cultura, por mais arraigada que seja. Tudo é possível se transformar, e tudo se transforma. Inclusive o sistema eleitoral, por mais difícil que seja, já que quem tem nas mãos o poder de mudar as regras do jogo eleitoral são justamente aqueles que participam dele, que são os parlamentares. Então parece um beco sem saída. Como é que nós vamos fazer com que membros do parlamento alterem as regras que foram as responsáveis pela sua chegada ao poder? Sim. Mesmo esse problema não é incontornável, por mais difícil que ele se apresente, e de fato é difícil. Bom, todos sabemos que o poder econômico tem aí uma inserção e uma participação, digamos, fundamental no processo eleitoral, de tal sorte que nós, inclusive, temos um grande número de parlamentares aí, justamente, que representam o segmento do empresariado brasileiro. O senhor acredita que mesmo esse contingente de políticos eleitos, ou digamos assim, que teriam um acesso mais fácil aos recursos do financiamento privado de campanhas, estaria disposto a enfrentar uma mudança na legislação eleitoral, de tal sorte que nós pudéssemos ter eleições mais limpas, e talvez com financiamento público de campanhas, com punições mais efetivas, tanto para os agentes corruptores, como também por aqueles que se deixam corromper? Nós defendemos um modelo de financiamento de campanha público-privado, baseado não na doação empresarial, que nós defendemos que seja simplesmente abolida. Nós queremos a participação do cidadão. Em lugar de esperar benesses durante as campanhas, esperar receber benefícios e donativos, o eleitor tem que se preparar para participar do processo, de forma engajada, inclusive como doador. Doando pequenas quantias, isso é de um civismo, e possui até um simbolismo democrático imenso. Faz com que os futuros eleitos estejam comprometidos com os cidadãos, e não com interesses empresariais gigantescos, como se dá hoje. Agora, realmente, a maioria do parlamento não está disposta e não deseja essa mudança. A maioria está acostumada a doações generosas. Só para eu ter uma ideia, 98% do dinheiro das campanhas, nas eleições de 2010, foi proveniente de doações de pessoas jurídicas. Apenas 10 empresas doaram, legalmente, oficialmente, 1 bilhão de reais nas últimas 5 eleições. Apenas 10 empresas. Então, o nosso sistema é um sistema de doação de poucas empresas. Não é de doação empresarial. Seria de doação empresarial se todo empresariado estivesse participando. E não é. É uma pequena fração do empresariado brasileiro, uma fração bilionária, registre-se, mas que não representa, não fala pelo empresariado. Fala por um segmento extremamente pequeno, reduzido numericamente, apesar do poder econômico imenso, e que, infelizmente, domina a máquina pública hoje. O senhor sugeriu que, futuramente, até as doações partissem dos próprios cidadãos. Mas num cenário em que a própria imprensa se especializou em mostrar o lado ruim, o lado perverso, o lado corrupto do sistema eleitoral e até mesmo das administrações no Brasil, o senhor acha que o cidadão de boa vontade, que está lá assistindo a isso tudo, tem o respeito suficiente ainda pela classe política para, de um momento para o outro, passar, inclusive, a ser financiador de campanhas de políticos que vão ocupar, futuramente, cargos públicos? Desses muitos que estão aí, certamente não. Não de muitos dos que estão aí. Mas dos novos que irão para a política depois que nós conseguimos suprimir o abuso do poder econômico das eleições. E é possível suprimir usando a tecnologia, a transparência. Nós estamos preconizando, na campanha Eleições Limpas, que é a nova campanha do movimento de combate à corrupção eleitoral de iniciativa popular para a mudança do sistema político, estamos propondo que essas doações todas aconteçam online e que sejam publicadas em tempo real. Não tem essa de prestar contas depois do pleito. Os eleitores têm o direito de saber como está o caixa de campanha durante as eleições. E a tecnologia hoje, mais do que nunca, propicia essa transparência. Então, agregar inteligência, agregar transparência, tecnologia ao processo, para fazer com que o cidadão saiba o que acontece durante uma campanha, vai sim ser o elemento que permitirá que muitas pessoas se sintam, sim, à vontade de doarem novos personagens que certamente aparecerão. Há muitos brasileiros esperando pela oportunidade de mostrar a sua capacidade de ocupar postos, espaços elevados na institucionalidade democrática e que hoje se afastam disso por conta das regras que dominam o sistema político e que certamente se estimularão para participar se nós conseguimos fazer uma transformação tão profunda como essa que é a mais radical de todas, que é a mudança da base econômica das campanhas. Muito bem, Juiz Marlon. Recentemente, diante das manifestações populares de junho e até um pouco mais à frente, a presidente Dilma propôs uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política, mas acabou recuando até pressionada por partidos tradicionais da sua base de sustentação. O senhor acredita que com a atual composição do Congresso Nacional é possível, de fato, mudar o sistema eleitoral brasileiro? Nós enfrentamos um duro teste com a aprovação da lei da ficha limpa. O Congresso não queria aquela lei. Recentemente, o senador Pedro Simão, inclusive, fez um relato interno de quem compunha o Congresso já naquela oportunidade, e ele dizia que os congressistas não queriam a lei da ficha limpa. Ela não deveria existir. Ela era vista como indigesta pela grande massa dos parlamentares. E ela passou. Eu ouvi de um deputado, eu mesmo ouvi, que era mais fácil um boi voar do que a lei da ficha limpa ser aprovada. E foi. E foi por quê? Foi porque o parlamento descobriu, percebeu, que o custo de não aprovar a lei da ficha limpa seria infinitamente maior do que o custo de aprová-la. Mesmo que isso significasse cortar na própria carne. Mesmo que isso significasse privar, como de fato privou, felizmente, as eleições da participação de alguns deles. Agora, nós podemos dizer a mesma coisa. O Congresso não está preparado e nem deseja reforma alguma. É por isso que ela se arrasta há mais de 20 anos e, na última tentativa, sequer se chegou a ler o relatório da reforma política. Mas ela pode acontecer da mesma maneira como a lei da ficha limpa aconteceu. Exclusivamente pela via da mobilização popular. É preciso que as grandes organizações sociais que lutaram por direta já, que lutaram pelo impeachment do presidente Collor, mobilizações que, de forma diversa, também começaram a acontecer esse ano, nas manifestações de junho, que elas ganhem uma nova roupagem e voltem às ruas para dizer que o sistema político brasileiro morreu. Esse sistema não serve ao Brasil. O Brasil evoluiu muito. E o modelo segue quase intacto desde 1932, quando o Brasil era rural, analfabeto, a mulher não tinha participação nenhuma em nada. e hoje nós somos um país completamente diferente, mas o sistema é o mesmo. Eu ouso dizer que nós temos uma política ainda do século XIX. E o Brasil não é assim. É por isso que nós não nos sentimos representados. É por isso que os jovens verbalizam isso, dizendo vocês não nos representam. E isso é muito forte e muito verdadeiro, porque a democracia brasileira precisa mudar. Muito bem, Juiz Marlon. Eu preciso chamar um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. É só um minuto. Obrigado. Música 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 Música